Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, saiu oficial, vai atualizar e eu já vou mostrar pra vocês porque já tem uma data oficialmente. E quem quer ver a temporada de Natal aí do New State, dá uma olhadinha no primeiro comentário fixado por mim, porque lá tá chegando a temporada de Natal também, galera, no primeiro comentário. Aqui, oficialmente, né, olha só, acabou de sair, gente. Sua próxima missão está se aproximando rapidamente, arrume-se e prepare-se para se mudar para a próxima nova temporada. Chegando ao Quad Mobile no final desta semana. Então a gente já vai atualizar e já tem a data aí de quando vai atualizar, galera. Final de semana, então, provavelmente, sexta-feira, sabadão, ou até mesmo na quinta-feira, né? Mas como eles falam final de semana, que vai atualizar, pode ser quinta ou sexta-feira, ou até sabadão. Aí deixa no comentário aí, galera, ao menos a gente já tem a data, final de semana, que vai atualizar. Aqui a foto que saiu oficial, né? Nova sessão chegando em breve pra gente, que agora é final de semana que vai chegar, né? Eu acho que entre quinta e sexta, né? Quinta e sexta-feira aí pra gente. E aí, galera, mostra aí, né, o personagem do Soap. Essa mão aí é do Soap. E ali embaixo, galera, eu não sei, parece um alienígena, tá estranho, né? Porque parece que ele, tipo, passa a mão e parece que tem um negócio dentro do gelo. Mas eu não sei o que é aquilo ali, pode ser um personagem de passe, alguma coisa. Bom, deixa no comentário o que vocês acham ali. Mas tá com cara de alienígena aquilo ali no meio, galera. E basicamente vai atualizar, como vocês viram aí, tá? Final de semana, eu acho que quinta, sexta-feira, mais ou menos, né? Final de semana, é... Chegou quinta, sexta, já é fim de semana pra mim, galera. Eu acho que quinta e sexta-feira já tá atualizando aí, já tem data que vai atualizar pra gente. E aí, dá uma olhada no primeiro comentário fixado por mim. Que lá, galera, tem lá pra vocês verem, tá? Como eu comentei com vocês, a questão aí da atualização de Natal do New State. Então, caso você tenha uma curiosidade de ver como que é a atualização, como que é as caixas que vai chegar lá de Natal, dá uma olhada aí no primeiro comentário fixado por mim. E aí, galera, é aquilo. Não vejo a hora de atualizar, assim como vocês. Também quero jogar logo. Muita gente fala, pô, Zika, você não tá upando o passe de batalha? Parou de jogar? Galera, não é que eu parei de jogar. É que como agora eu tô com dois canais e também trabalho fora, tá muito corrido. E aí, aquilo, como, tipo, gravar muito vídeo e tal, e aí trabalhar fora, às vezes eu fico muito sem tempo pra jogar. Então, eu vou tentar zerar os próximos passes aí do quad, mas é que é muita correria, galera. Aí tem que pesquisar, tem que gravar, pô, dois canais. E aí, trabalha fora, porque eu tenho que trabalhar fora também, né? Não vivo só disso. Aí fica muito correria, tá, gente? Então, é por isso que eu não tô zerando o passe, porque tá bem corrido mesmo. Então, ótima noite pra todo mundo. Tamo junto. E final de semana tá chegando aí. Quero ver se essa temporada aí eu pego férias no serviço e consigo jogar bastante aí, porque agora tava muito corrido. Tamo junto e é nóis, galera.